Gente, é o seguinte, hoje tem uma super estreia aqui na Record, que é a série especial Lia, 8h45 da noite. E eu estive com os três principais personagens da trama aqui nos bastidores da Record. Dá uma olhada que legal. Nós estamos recebendo aqui em São Paulo parte do elenco da série especial Lia, que estreia hoje à noite aqui na Record, às 8h45. A gente começa a conversar com a Bruna, que interpreta a Lia, essa criança que perdeu a mãe no parto da irmã. Como foi exteriorizar esse sentimento? Eu achei que por algum segundo você estava me chamando de criança. Você falou, pô, qual é? Foi incrível interpretar essa personagem. E é uma criança realmente que perde a mãe muito cedo e tem que criar a irmã e viver essa vida de mãe muito precoce. Então foi muito gratificante, muito enriquecedor viver essa história e interpretar ali. Agora, a Raquel, interpretada pela Grazi, parece que tem um desentendimento entre vocês no decorrer da série. O que o público vai ver na questão de relação emocional entre vocês duas? Então, há um conflito muito grande entre as duas, né? Na verdade, assim, Lia se dedica a vida inteira para a Raquel. No princípio, enquanto ela era criança e tudo mais, elas se davam bem. Mas conforme a Raquel vai crescendo, a Raquel não admira a Lia. Na verdade, o que a Raquel diz a Lia é que Lia é tudo aquilo que ela não quer ser. Agora, o homem dessa história, né, que desencadeia um romance entre as duas, é esse aqui, o Felipe Cardoso, que interpreta o Jacó. E a gente conversava aqui nos bastidores que foram dias de gravação de forma muito intensa no set. Sem dúvida, foi o trabalho mais intenso que eu pude participar, com orgulho enorme. Sobre a baqueta do Juan Pablo Pires, um diretor que trouxe um olhar muito novo, muito cinematográfico e diferente do que a gente já tinha feito aqui. Adorei encontrar com esse pessoal maravilhoso aqui. Meninas, beijos a vocês. Muito bom tê-las nesse elenco. Então, lembre-se, 8h45 aqui na Record. Uou! Que legal ver todo mundo aí, aqui na Record. Então, 8h45, hoje, estreia dessa série especial Lia. Todo mundo convidado, hein? Olha só! Que legal ver todo mundo aí, né?